A gente começou a partir de um projeto direção meu da Universidade de Brasília, eu tô formando em artes cênicas lá. A partir de uma disciplina em direção, eu chamei eles dois pra serem meus atores, junto com a Hannah Reich, e a partir disso a gente resolveu fazer um grupo. Não tinha nada melhor pra fazer também. É, a gente não tinha nada pra fazer, e aí a gente resolveu fazer teatro. E lá pelas tantas a gente pensou em fazer nosso primeiro ensaio aberto, e aí o Miguel surgiu, amigo do Davi, pra fazer a música. Pum! E aí a gente fez nosso primeiro ensaio aberto, bloco 3. A gente continuou trabalhando, levando mais a sério a coisa, e fez outro ensaio aberto aqui no Cometa Cenas, essa mostra semestral. A cada edição do Cometa Cenas o projeto tinha evoluído um pouco. Porque na verdade foi tudo uma ideia de todos, assim. A gente foi juntando e textos e livros e músicas e coisas de cada um pra criar esse ambiente que é nosso. É um espetáculo que ele é... será que eu falo? Que é sobre o amor? Sobre o amor. No meu projeto de direção a gente usava dois textos. Um dizia que o amor acabava, o outro dizia que o amor acontecia. Aí a gente tinha dois personagens, que eram o Davi e o Gustavo. Um representava o que o amor acontecia, e um representava o que o amor acabava. E aí quando acabou o meu projeto de direção, a gente se propôs então a se manter nesse mesmo tema. Só que pegar a trajetória. Desde quando ele acontece até ele acabar, ou desde que ele acaba e passa a acontecer. Porque a gente trabalha muito nesse ciclo, né? A gente fez a nossa leitura sincera, assim, eu diria, né? É, sobre amor. A gente se manteve livre pra brincar com os textos e interpretá-los da forma que a gente realmente acha certo. E mostrar essa sinceridade que não é diferente, pode não ser diferente da sua. E os textos... Ou de você ir atrás. A gente tem textos autorais. Calma, calma. Tem textos de amigos nossos. E tem textos de autores. Como o Caio Fernando Abreu e alguns outros. E aí depois desse um ano, agora a gente vai apresentar a sexta-feira, dia 19 de julho. A gente estreia a peça. A gente apresenta o Nucometo Senas. Foi aonde a gente começou. E é aonde a gente vai... A gente tá chamando de terminar. A partir daí, agora a peça vai seguir fora. Não tem mais vinte do universitário.